Olá, a situação do Colorado está russa, Diogo Bote. Aliás, russa está a ver com a Olimpíada agora, né? Ah, é, a última vez das Olimpíadas. Então está russa a situação do Internacional. Nós vamos começar falando sobre o Esporte Clube Internacional, porque perdeu mais uma. Mais uma derrota, né? Quase que, vamos dizer assim, na cartilha do Inter nos últimos jogos, aí perder, né? Se vencer é uma coisa que tu bota num quadro. Quando fez aquele gol inicial, deu a cara de que ia acontecer? Não. Não aconteceu. Não aconteceu. Comandado por Rafael Sobres, o Cruzeiro atropelou o Inter lá na Independência, fez 4x2, o Inter acabou descontando no final, indo com o gol do Alex. Mas fica visível, assim, a questão do querer, né? O Cruzeiro vive um momento tão complicado quanto o Internacional, só que com a chegada do Mano Menezes, ele conseguiu colocar esse monte de jogador que o Cruzeiro tem pra jogar. Foi simples, né? Questão de comando, de um esquema tático bem montado, com jogadores que têm a qualidade pra fazer o que o treinador pede. É o resultado. É óbvio que o Cruzeiro não vai ficar na zona de rebaixamento por muito tempo. É óbvio que outros times vão cair como o Internacional, candidatíssimo. Porque tu olha o Internacional, isso aí eu canso de falar aqui... Não, tu tá rogando praga pro Internacional. Não, tô rogando praga, tô olhando os fatos. Apenas isso. O Internacional vive um momento péssimo dentro do Campeonato Brasileiro e tu não vê uma luz no fim do túnel. Por exemplo, quando chegou o Mano Menezes no Cruzeiro, quando chegou o Rafael Sobres, o Ávila, jogadores contratados nessa temporada, cara, tu via não só a luz, tu via o final do túnel inteiro. No Internacional tu não enxerga, tu enxerga o buraco. O buraco tem que sair em algum lugar. O Cerco Inter faz uma péssima campanha, mais uma derrota. O pior momento da história do Internacional no Campeonato Brasileiro. Tem fatos aí que acontecem, tem investiário que a gente nem sabe, mas uma coisa é certa. A direção do Inter está perdida, o Falcão não tem o espírito de liderança pra remobilizar esse grupo e os jogadores estão abatidos. Então não há um semblante de vamos sair dessa, não sei o que. Porque o discurso mais lúcido após a partida lá na Independência foi do Serras, venezuelano, que chegou ontem. Ele disse, nossa realidade é o rebaixamento, vamos lutar pra não cair. Te peço desculpa, turismo é colorado, mas essa é a nossa realidade. O presidente fala em título? Pedro Afatato fala que vai, vai, não sei o que, pra Tóquio? Não, gente, pelo amor de Deus, o Internacional é uma das piores campanhas desse primeiro turno. Tem 21 pontos, está a 3 a torre de rebaixamento, está a 12 do primeiro colocado. Acho que é mais fácil cair do que chegar, né? Isso é. Ele caiu pra 14ª posição e pode cair mais uma posição depois do Figueirense. O Figueirense vai jogar contra, na verdade vai jogar contra o Fluminense, é bem difícil, mas né? O Inter pega o Fluminense. É, tem a questão de rodada. Não, uma rodada que fica pendurada. É, não, tem um monte de jogos que fica pendurados agora em função das Olimpíadas. Quando o jogo, o mandante é um time carioca, tanto o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, fica a questão do estádio ali, tem dúvidas. Então até o Grêmio quer jogar essa rodada no final de semana contra o Botafogo. Está adiado. O Grêmio só volta a campo na próxima semana contra o Corinthians na Arena, já na abertura do segundo turno. Beleza. É, dentro, completando a 18ª rodada, falta Fluminense e Figueirense, que é esse jogo, então, que vai ficar pendurado. Para setembro esse jogo que foi transferido. Então o Internacional, pelo menos, vai passar o fim de semana nessa posição. Não, no final de semana o Inter já pode ter arrebaixamento. Ah, pode. Pode, pode. O Inter pega o Fluminense em casa no domingo, 4h15 da tarde, não será as 4h, 16h15 da tarde, lá no Beira Rio. Aí o torcedor tem que abraçar aquela coisa toda, o torcedor vai lá, faz a coisa, quando seja, o jogador perde. Então, o Inter, mais ou menos, se mobiliza fora de campo, mas realmente os resultados aí parecem muito distantes no ideal de conquistar vitórias e tal, de remobilizar a equipe para essa partida. O jogo Fluminense, então, portanto, Beira Rio, 16h15, o torcedor é hora de apoiar, mas a gente sabe que no momento é bem complicado aí, e com desfalques e tudo mais, a gente fica difícil ver uma coisa diferente do que está acontecendo. Está no momento de trazer o Celso Roth? Aí não é nem piada. Não, não, já passou do momento do Celso Roth. O Celso Roth era para ter vindo a hora que, antes de anunciar o Falcão. Porque o Celso, tu imagina, ontem o Inter saiu perdendo, no primeiro tempo, 3x1. Tu acha que com aquela cara do Falcão, ele tem um, para chegar no vestiário, e dar um tapa na cara do jogador? Não. Não tem, né? É um gêndroma de ouvir. Gente, tu ouve a reportagem, que o pessoal que acompanha o Internacional mais de perto, o pessoal da capital lá, ele chega no hotel, ele, em vez de ficar integrado com o grupo e tal, ele fica numa mesa isolada do celular. Deve estar pegando os bichinhos aqueles, né? Pelo amor de Deus, tia, como é que tu vai, treinador da equipe, como é que tu não interage com os teus jogadores, cara? Então, realmente, com o Inter saiu perdendo de 3x1, era mais fácil sair o 4x5, como aconteceu, do que o Inter buscar essa recuperação. Porque não há um clima assim, uma questão de vamos lá. Não tem isso aí, sabe? Eu imagino a cobrança que ele fez no vestiário. A cobrança de quem? É, mas ele deve ter falado, eu vou dar uma rapadura, assim, não sei. É, sabe, eu acho assim, quase dormindo, né? Não, não dá pra esperar. O Santos Routes passou da hora já. É o perfil, não sei se é, mas que é um cara que vai remobilizar esse grupo, que vai bater de frente com os caras lá dentro, isso aí vai acontecer. Bom, vamos dar uma olhada nessa chuvarada de gols que deu. Deu quatro gols do lado cruzeiro, dois do lado internacional, que não chegaram, obviamente, pra garantir pontos para o Colorado, que está em situação periclitante. Vem pra lá. Periclitante. Olha os gols. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti